Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luquita, seja bem-vindo ao Nintendo Hype. Hoje a gente vai falar sobre o Anbernic RG350. Recentemente eu fiz o vídeo mostrando o unboxing desse portátil e hoje, com uma semana jogando nele, eu vou falar pra vocês o que eu tô achando e se pra mim vale a pena ou não comprar esse portátil. Antes da gente começar a falar sobre o RG350, se você é novo por aqui, se inscreva, deixa o like e aciona o sininho. Primeiramente eu queria ressaltar a beleza desse portátil. É atualmente um dos portáteis mais bonitos que você vai encontrar no mercado. Ele tem versões diferentes e eu escolhi essa que é a cinza e remete às cores do Game Boy. Mas também tem o preto transparente e o preto com laranja, que também são versões muito bonitas. Os emuladores que rodam nesse carinha aqui vai de NES até PS1. Se você tá querendo rodar jogos de Nintendo 64, esse cara aqui não é o ideal. Muita gente tem dúvidas se esse carinha aqui roda jogos de Nintendo 64. Até tem como você instalar o emulador de Nintendo 64, porém ele não roda bem. Como eu disse no vídeo de unboxing, pode ser que mais pra frente desenvolva um emulador que seja compatível com ele, otimizado e que ele rode Nintendo 64 no futuro. Porém, atualmente ele não é um bom portátil para se jogar Nintendo 64. Os emuladores que eu mais testei nesse carinha aqui foi Game Boy, Game Boy Advance, Super Nintendo e Playstation 1. Também joguei alguma coisinha de Mega Drive. Mas o que eu mais joguei aqui foi Playstation 1. No começo eu não sabia mexer nele e alguns jogos começaram a travar. Eu achei que fosse até mesmo o emulador que não conseguisse emular. Porém, depois eu reparei que alguns jogos de Playstation 1 precisam de configurações diferentes. Quando você tá dentro do emulador ao apertar o botão Power, você entra em um menu de opções do emulador. E lá você vai conseguir mexer em algumas alterações. De repente fica até complicado falar pra você sair mexendo aí e desconfigurar outra coisa. Eu vou ver se eu gravo um vídeo mostrando essas configurações pra vocês. O jogo Tekken 3 mesmo foi um exemplo. Quando eu peguei ele não tava rodando 100%. E depois de mexer em algumas opções ele tá rodando normalmente. Eu não acho que ele rode PS1 100%. Se bem que 100% acredito que só o console. Mas ele roda PS1 aí cerca de uns 90% pra mais. Depende do jogo. Jogo como Crash, por exemplo, rodou muito bem comigo. Uma surpresa muito grata, até mesmo eu mostrei no unboxing, foi ele rodar Tony Hawk 2. Que é um dos meus jogos preferidos do PS1. Ele roda Tony Hawk 2 de uma forma que eu nunca havia visto nenhum emulador rodando. Referente ao emulador de Super Nintendo, em alguns jogos eu também senti uma engasgadinha. Nada que comprometa a sua jogatina. Porém saiba que isso aconteceu comigo. Os emuladores de Game Boy, Game Boy Advance e Mega Drive rodam aí a mais de 95%. É realmente um desempenho excelente. Outra surpresa que eu tive com esse portátil foi ao descobrir que ele tem vibração. Eu não havia visto ninguém falando da vibração desse portátil. Pelo menos os vídeos que eu assisti em português, ninguém havia mencionado isso. Ao jogar o jogo Crash Kart Racing, que roda também de uma forma excelente, eu descobri que ele vibrava. Então, pra você que tá afim de comprar esse portátil, saiba que ele tem vibração. Você não vai sentir essa vibração em jogos de Super Nintendo ou qualquer outro emulador. Mas sim nos jogos de PlayStation 1. Ao pegar esse portátil, ele saiu aí na casa dos 400 reais. Eu vou deixar o link aqui de onde eu comprei, se você quiser comprar o seu também. Ele veio da China, não demorou muito pra mim, cerca de 15 dias e eu não fui taxado. Eu ainda não testei ele na TV. Eu vou ver se eu consigo um adaptador pra poder colocar ele na TV e de repente até gravo um vídeo mostrando aqui pra vocês. E aí, Luquita, será que vale a pena comprar o RG350? Vou falar pra vocês que vale muito a pena. Ele se encontra entre um dos melhores emuladores sem sistema Android da atualidade. É lógico, se a gente for comparar com aparelhos com sistema Android, esse carinha aqui vai perder. Porém, em aparelhos que não contém sistema Android, ele se encontra em um dos primeiros da lista de melhor emulação. É um portátil que você não vai pagar tão caro, você vai conseguir jogar uma biblioteca enorme de jogos. Ele já vem com 16 GB na memória, com a possibilidade de colocar mais um cartão e expandir a memória dele pra mais 128 GB. Algo legal que existe nesse aparelho também é o fato de você conseguir transferir os jogos desse cartão de memória para o outro cartão de memória interna. Então, se de repente você comprou um aparelho e tem jogos lá que você não gostou, você pode apagar e passar os jogos pra memória interna e desocupar a memória do cartão externo que você colocou, tendo ainda mais capacidade pra colocar jogos. Se você procura um emulador pra jogar seus jogos antigos, com certeza vale muito a pena pegar um RG350. Então, essa foi minha breve análise falando do que eu achei do RG350. Se você é novo, se inscreva, deixa o like e aciona o sininho. Eu sou o Lukita, esse é o Nintendo Hype e a gente se vê numa próxima. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON